Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Mário Almeida. João Soares, o atual Ministro da Cultura do Governo de Portugal, visita hoje o nosso Conselho. João Soares, como muitos saberão, é filho de Mário Soares, ex-Presidente da República, ex-Premiro-Ministro e conhecido como um dos pais da nossa democracia. Já agora, e a propósito disso, deixa-me abrir aqui um parênteses. Mário Soares é conhecido, como já disse, por ser um dos pais da democracia. Se ele é um dos pais, portanto, presumo que haverá pelo menos mais um. Portanto, aqui é um pouco como os casamentos e a adoção gay aprovada recentemente na Assembleia da República. Há vários pais. E é caso para perguntar, e a mãe quem é? Já que falo nisso, os nossos ouvintes não repararam já, certamente que sim, que ninguém fala quem é a mãe da democracia. É um facto curioso, não acham? Provavelmente, porque, como diz o nosso povo, mãe há só uma, digo eu. Mas voltemos ao tema que quero tratar nesta crônica, a da visita de João Soares, Ministro da Cultura ao nosso Conselho. E aqui lembro-me também de um político conhecido que costuma dizer que os governantes, quando visitam a nossa terra, ou vêm para nos dar alguma coisa, ou então só vêm fazer despesa. Neste caso, parece ao que tudo indica, foi mesmo para dar alguma coisa. Assinar o protocolo para a requalificação do balneário romano Afonso Henriques nas termas de São Pedro do Sul. Ainda não se sabe se ele já traz o cheque na algebeira. Pelo menos que traga a caneta no bolso para assinar, já não é mau. Mas creio que este processo já não voltará atrás, e a obra é mesmo para avançar. Esta obra parece que já tem barbas, tantas foram as intenções, propostas e missas que foram arrasadas para que alguém fizesse alguma coisa. Tudo parece crer que é desta vez que é de vez. Trata-se de uma obra que, não sendo estrutural do ponto de vista do desenvolvimento do Conselho, é, ainda assim, uma obra importante do ponto de vista do nosso patrimônio histórico. Como se sabe, o edifício esteve sempre sob a responsabilidade do poder central, ou seja, do governo, através das suas instituições, direções, departamentos, e de uma forma ou de outra, o edifício foi se degradando cada vez mais. Nunca a Câmara Municipal teve responsabilidade sobre ele. Portanto, agora chegou a hora de podermos fazer alguma coisa por um património que nos diz muito. Tanto a nível nacional, como a nível local, em tudo aquilo que representa em termos de termalismo, e até da história da fundação da nossa nacionalidade. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL